E aí galera, aqui é o Lucas Daimgrower, hoje eu estou aqui na Bio Brasil Fé, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Vou mostrar para vocês um pouquinho do parceiro que está aqui com a gente, que é o Guilherme, ele vai mostrar lá sobre a IU Agro, que é uma mídia social para o agricultor. Fala um pouquinho da IU Agro, o que é e qual é a ideia. Obrigado Lucas pelo convite, nós estamos trabalhando com uma rede social especializada em agro, nós lançamos em janeiro, já teve mais de 4 mil usuários e 140 grupos de discussões. A ideia é que as pessoas estejam conectadas por volta do tema, o conteúdo vai ligar as pessoas, então a gente busca conteúdos relevantes e especializados para tornar a vida do agricultor melhor. Então tem consultores, professores, universitários, empresas, tem de todo tipo, trabalhando em prol do agronegócio dentro do IU Agro. Que bacana! Então é isso aí pessoal, para vocês verem quais são as tecnologias e as inovações que estão tendo aqui na Bio Brasil Fé, que lembrando é a maior feira de orgânicos da América Latina. Esse é o aplicativo, vocês forem se interessarem por ter essa parte, é uma mídia, a ideia é que vai se tornar, está se tornando a mídia do produtor, para compartilhar conhecimento, informações e ter os grupos que é muito interessante. E aí mais uma novidade aqui da Bio Brasil Fé, obrigado aí Guilherme, obrigado pessoal, até a próxima! Amém!